Boa noite cidadãos e cidadãs do nosso município, eu quero deixar um informativo bem rápido, eu quero dizer a todos que acompanham nosso trabalho e está vindo muitos comentários sobre o nosso trabalho, obrigado pelos comentários, queremos só dizer que não estamos aqui para fazer maquiagem, estamos aqui para mostrar a realidade, não estamos aqui para agradar ninguém, essa é a grande verdade, estamos aqui para respeitar, estamos para mostrar a verdade, doa a quem doer, não queremos ocultar a verdade a vocês, mostrar toda a verdade, quem gostou do nosso trabalho, beleza, quem não gostou infelizmente, nós não podemos mudar, somos original, doa a quem doer, esse é o nosso trabalho e por respeito a vocês, a verdade sempre tem que imperar, obrigado por acompanhar o nosso trabalho.